Só estou levando nervosismo na bagagem, de resto... Está levando na bagagem o nervosismo? Tem que fazer cara de feliz, né? Tem que fazer cara de feliz, depois você deixa ele com aquele cara azul. É o Roberto Carlos! Ele vai com... Não, ele... Sabe aquele cara? É um pastor favorito ou não? Mãe Paz? Quem pode saber se você é casada? Já é, né? Eu sou, que coisa relântada! Nossa senhora! Forget about these high hypotheses I'm not Socrates I'm not trying to be cool I think it's time to change I'm just saying, I don't need to close a month When they enter, if they're going to sleep, it's good I'm just calm Tranquilo. Na, 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 na. Uou, uou, uou. Me pareço tanto com você. Olhando dá pra ver seu rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário. Mas conhece o Roberto Carlos Paz? Ou então é o R.F. Suárez. E tem aqui o canal evangélico, é, não é? Pra eu não correr perigo, um herói pronto pra me salvar. E com você eu aprendi todas lições. Eu enfrentei os meus dragões. E com você eu aprendi todas as minhas. E com você eu aprendi todas as minhas. E com você eu aprendi todas as minhas. Amém. 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 Boa noite Nós estamos reunidos aqui na presença de Deus Dessas testemunhas que aqui estão Diante do Todo-Poderoso Deus Esse casamento Deste homem E dessa mulher O casamento deve ser contraído com reverência E no temor de Deus Considerando os fins para quais eles foram ordenados Isto é para o companheirismo O apoio O consolo E a família existe para que se pudesse perpetuar as gerações E para que se a cada geração Pudesse ser carregado um legado Hoje nós estamos aqui vendo o legado de dois pais João Pedro Para alguns JP Para os mais próximos apenas o P E a Ruth Cada um tem a sua história Cada um teve o seu momento Até o dia que eles se conheceram Eu não sei o que ela viu nele Vou ser muito sincero para você Brincadeira Eu sei que Eu quero acreditar que o xaveco dele é bom, né? Porque beleza Eu acho que não é o forte, né, Beraldo? Você concorda? Não, né? Não Eu sei que um dia eles se conheceram Eles se conheceram Se apaixonaram Não sei se o pai foi total a favor No começo Independente disso Eis aqui o legado dos pais Amém? Eu aceito Eu queria falar para você Que você sabe o quanto foi difícil Para a gente chegar aqui Quanto a gente passou Quantos momentos Os sacrifícios Que nós dois Tevemos que fazer E você sabe Que você está ganhando Bem mais do que um marido Um amigo Um companheiro Para o resto da vida Isso você sabe Que a gente tem Tem essa parceria E Eu não vou falar muito Eu vou ser breve Eu queria falar que eu te aceito Na riqueza Na riqueza Na alegria E na saúde Mentira E na pobreza Na pobreza não tem essa parte Mas Eu queria falar o tanto que eu te amo Você sabe que agora A gente está construindo uma família Crescendo E Eu não vou falar mais não Vou chorar E eu aceito E eu te amo João Pedro Sim, pronto Já está gravado É É com imensa felicidade Que eu vi esse caminho Todo Você não sabe o quanto Eu te amo Espero passar todos os dias A minha vida ao seu lado Na saúde Na riqueza Na pobreza Na doença O que vier Eu sou pau Para toda obra Estou aqui para te ajudar Sempre Eu te amo E daqui em diante Eu sou sua esposa 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 Vamos? E aí eles vão dar aquele beijão Bonito pra foto Mais uma vez, dá um beijinho bonito Vai pra gente Agora sim O que eu vou fazer com a sua espalda? Drodin' me in and you kickin' me out Got my head spinning No kidding I can pin you down What's going on in that beautiful mind? I'm your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know what hit me But I'll be alright My head's under water But I breathe in fire You're crazy And I'm out of my mind Cause all of me Loves all of you Love your curves and all your edges I'm your imperfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I'm losing Even when I'm losing Cause I'll give you all of me And you'll give me all of you Give me all of you Cards on the table With on to with hurt Risking it out The with hurt E os anjos cantam nosso amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E os anjos cantam nosso amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh João Pedro, Ruth Olhe pra mim Que o Senhor abençoe vocês em todo o tempo Como o ministro do evangelho libera essas palavras sobre vocês Que ele possa voltar os olhos dele para vocês Que vocês possam desfrutar de tudo que ele tem pra vocês E das promessas que ele tem pra vocês Em nome de Jesus Amém? Que Deus abençoe vocês E os anjos cantam nosso amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E os anjos cantam nosso amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh No primeiro instante em que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante em que era você Já te amo tanto sem te conhecer Caraca, uma vitória No primeiro instante em que é muito calor No segundo instante em que é muito bom Oh, oh Ah, ou mesmo É muito bom Não, não, não 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 Existe Música Oi Obrigada por meu dom de Esparatim A gente está muito feliz Ela já falou tudo Obrigado por todos A palavra Mais palmas para o Esparatim Música 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 Só eu te amo de verdade, resta pura invenção. E mesmo que você não note, nem diga sim ou que não. Um dia a gente se encontra no meio da multidão. Quanto é que você chamou de Roberto Carlos? Quem tira? De onde que a gente tira isso? O resto é pura invenção. O negócio é sacanagem, não é nada. Aqui tem um negócio com o ponte dela. No meio da noite. Tem muito ladrão na cidade, roubando a sua atenção. Só eu te amo de verdade, resta pura invenção. Os cuidados da Kimi. Nem que você não note, nem diga sim ou que não. Um dia a gente se encontra no meio da multidão. É o meio da multidão. Eu te amo de verdade, resta pura invenção. 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 E aí